Olá, pessoal! Agora, com o exercício 19.8 da segunda lista de exercícios de etnia cinética dos gases, nós vamos calcular qual seria a temperatura necessária para que o átomo de hidrogênio atingisse a velocidade da luz, claro, ignorando efeitos relativísticos. Então, vamos usar a definição de velocidade média quadrática, raiz quadrada de 3RT por M, considerando que a velocidade é 13 vezes 10⁸ metros por segundo. A massa do hidrogênio, então, nós obtemos na tabela periódica e convertemos para quilograma por mol. Preparamos a equação para calcular a temperatura, elevando os dois lados ao quadrado e rearranjando os termos. Substituindo os valores fornecidos pelo problema na equação, nós obtemos um valor numérico de 3,637 vezes 10⁹². Precisamos, agora, determinar as unidades desse cálculo. Então, metro por segundo elevado ao quadrado, fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado, quilograma por mol, o por mol, o mol no menos 1 do numerador, cancela o mol no menos 1 do denominador, restando no denominador apenas Joule por Kelvin. Joule, nós precisamos converter para N vezes metro, N, quilograma, metro por segundo ao quadrado, multiplicado por este metro aqui, fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Esse metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ele cancela com este aqui e o quilograma cancela com este aqui, sendo que o Kelvin, que está na menos 1 do denominador, passa para o numerador e nós ficamos com a unidade final em Kelvin. O que isso quer dizer? Que para uma partícula de hidrogênio atingir uma velocidade igual à da luz, ele precisaria estar submetido ou apresentar-se com uma temperatura de 3,6 vezes 10⁹² Kelvin. Vezes 10⁹² Kelvin é uma temperatura muito alta. Se nós levarmos em conta que o nosso Sol tem uma temperatura na coroa em torno de 5.000 Kelvin, 5 vezes 10⁹². A diferença de 10¹² para 10¹² é na ordem de 10¹⁹. 10¹³ é mil, 10¹⁶ é milhão, 10¹⁹ é bilhão. Teria que ser alguns bilhões de vezes mais quente que o nosso Sol. Então, digamos que é uma temperatura bastante inviável de se obter ainda mais experimentalmente. E isso encerra a questão 19.8. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a atenção de vocês.